Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente vai fazer a cissa, essa gracinha de centopeia ela é muito fofinha gente, ela foi um pedido assim incansável de uma amiga nossa inscrita no canal, ela pediu diversas vezes, faz uma centopeia, faz uma centopeia, então tá aqui a centopeia, demorou, mas chegou, olha só que fofinha, multicolorida, dá pra fazer com sobras de fios, não leva muitos fios, tá bom? Os pezinhos dela também são super coloridos é claro que você vai poder fazer tudo de uma cor só, usando os fios que você já tem também fica muito bonitinha com fios degradê, fios mescla, ela é super fofinha ela tem uma coisa de muito legal aqui, primeiro ela vem trazendo uma troca de fios inédita eu já mostrei essa foto pra vocês aqui em detalhe no instagram e vou mostrar aqui pra vocês olha só, essa troca de fios eu aprendi com uma amiga gringa que deixou eu passar aqui pra vocês no canal e realmente tá sendo a minha troca de fios queridinha, troquei todas por essa daqui, não, só não troquei aquelas, aquela que precisa de colocar o ponto baixíssimo porque aquela lá tem lugares estratégicos pra isso, né? Mas pra fazer uma troca de fios simples como essa daqui, não tem igual, gente, olha, eu mesmo custo a lembrar onde foi que eu coloquei a troca de fios olha só, eu sei que eu deixei a troca de fios aqui por cima pra ela ficar bem fácil de localizar uma delas tá aqui, ó, gente, tá bom? Olha, mas mal a gente percebe ou seja, é simplesmente fantástica outra coisa que eu queria falar pra vocês é que esta minha centopeia eu coloquei por dentro aquele tubo polipex quem não conhece, eu vou deixar aqui o link da videoaula do corpinho onde eu falo bastante sobre ele, tá bom? aqui eu só vou colocar ele dentro e mostrar pra vocês a minha cissa eu fiz somente com enchimento e o polipex por dentro, tá bom? mas dá pra deixar ela bastante interativa e eu vou mostrar isso pra vocês agora na nossa listinha de material, tá bom? vamos lá gente, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa lista de material e antes eu queria pedir pra vocês deixarem o like de vocês aqui no vídeo e compartilhar esse vídeo com as amigas de vocês, tá bom? tem bastante dica interessante e tudo que a gente aprende a gente tem que compartilhar porque volta sempre em dobro pra gente, tá bom? olha só, eu coloquei dentro do corpinho da minha centopeia tubo de polipex, tá? eu estou explicando aí no tutorial pra vocês o motivo pelo qual, mas também dá pra fazer só com enchimento só que eu queria falar uma coisa pra vocês se você colocar o tubo de polipex você vai poder deixar a sua centopeia cissa mais interativa você pode colocar a bexiguinha de apito sobre essa bexiguinha aqui eu falei no vídeo do nosso patinho sunny tá aqui no cantinho pra vocês inclusive na playlist de amigurumis aqui do nosso canal olha só, você colocando aqui na hora que você for montar você coloca aqui no cantinho, ó ou no final ou pode colocar aqui no começo quando a pessoa apertar, ó vai fazer o som só que só dá pra fazer com o tubo de polipex dentro por quê? a bexiga, ela precisa de um outro local pra segurar firme enquanto é apertada senão ela não vai emitir o som, tá bom? e o polipex, ele vai fazer isso bem legal, olha você pode colocar até duas bexiguinhas porque elas não são caras elas são super baratinhas e aí, ó vai ter som dos dois lados, ó tá bom? é lógico que a pessoa vai apertar ou de um lado ou do outro mas ela vai ter essas duas opções, tá bom? outra coisa legal pra você usar aqui é a caixinha de barulho, ó que é a caixinha que a gente coloca dentro do chucalho também é super baratinha e aproveitando que é em elos aí nesse caso seria se você for fazer o enchimento sem o polipex, tá? só enchimento e aí você vai poder colocar em cada bolinha dessa uma caixinha de chucalho imagina o barulhão que isso aqui vai fazer olha, a criança vai amar isso daqui em cada bolinha ou então você pode colocar em uma sim uma não, tá bom? é uma ideia que fica aí outra coisa aonde que acha isso tudo, Cristiane? eu adquiro esses produtos aqui que são hiper baratinhos com a Leila e como faz pra entrar em contato com a Leila gente, sempre falei pra vocês tá na descrição abaixo do vídeo abaixo, é depois do vídeo não é aqui na nossa telinha de vídeo, tá? é abaixo tem uma descrição sobre o que que fala o nosso vídeo e vocês clicam em mais ou então numa setinha que aparece aí embaixo e tá lá bem grande artigos para amigurumi, Leila e tem o contato dela, tá bom? é só entrar em contato com ela e vocês vão poder adquirir esses elementos que vão deixar o seu amigurumi mais interativo e super fofinho, tá bom? então agora com todo o material aí na mão vamos lá a nossa videoaula de hoje então nós começamos a nossa centopeia pela parte do bumbum, tá bom? então eu tenho aqui um anel com seis pontos depois seis aumentos e agora eu vou fazer uma carreira de aumentos com um ponto e um aumento então essa sequência aqui é bem fácil nós já fizemos em diversos outros trabalhos e eu vou deixar pra vocês aqui no cantinho a sequência, tá bom? nós vamos fazer carreiras com aumentos de essa daqui é um ponto e um aumento aí a próxima dois pontos e um aumento três pontos e um aumento quatro pontos e um aumento então eu vou fazer estas carreiras todas e eu volto aqui pra gente dar continuidade a nossa centopeia chegando aqui ao final das carreiras de aumento quatro pontos e um aumento minha última carreira agora eu farei seis carreiras sem aumentos então serão seis carreiras com 36 pontos ao término dessas seis carreiras eu volto aqui pra gente continuar terminadas as seis carreiras agora eu vou começar a fazer as carreiras de diminuições então eu faço aqui quatro pontos e uma diminuição a próxima carreira três pontos e uma diminuição e depois eu vou para dois pontos e uma diminuição feito isso eu volto aqui com vocês estou deixando a sequência aqui no cantinho tá bom então aqui eu cheguei na minha diminuição de dois pontos e uma diminuição tá e eu queria mostrar pra vocês aqui o seguinte sobre a espuma ela é vendida em polegadas eu não sei quantas polegadas tem a minha na verdade eu vou lá na loja e peço deixa eu ver as tuas espumas aí e aí eu pego a que eu sempre a menor eu pego que eles tem lá e a minha aqui ela tem quase três centímetros tá bom então vamos lá três centímetros então chegando aqui nessa diminuição de dois pontos e uma diminuição a minha espuma ela cabe certinha nessa medida ela cabe certinha deixa eu mostrar pra vocês ela entra sem folga certinha então como eu falei pra vocês não quero colocar espuma não precisa colocar tá bom dá pra fazer só com enchimento por que que eu estou colocando eu coloco porque pelo menos aqui na minha cidade o enchimento ele está assim muito, muito, muito caro mesmo gente às vezes na proporção do do que eu estou fazendo do bichinho que eu estou fazendo o enchimento ele acaba saindo bem mais caro do que o próprio fio e às vezes o trabalho da gente como é o caso da sintopeia que é bem fácil então não vai levar muito tempo pra fazer então o enchimento ele acaba se tornando o item mais caro aqui e a espuma ela está me facilitando muito isso porque veja bem ela entrando aqui eu só vou colocar nesse tanto aqui pra preencher aqui essa parte aqui pra não abaixar tá bom agora alguém vai me dizer eu não quero não tenho não encontro na minha cidade pode fazer com enchimento tá bom é só um recurso que eu uso então vamos lá agora a nossa próxima carreira e a troca de cores aqui então como eu disse pra vocês essa troca de cor aqui ela é legal ela é nova tá deixa eu só vou diminuir esse último ponto aqui que ele ficou um pouquinho mais largo é bom que esteja tudo bem igualzinho aqui ó vou dar um zoom aí pra vocês visualizarem melhor tá bom então vamos lá gente na nossa troca de fios aqui olha aqui o último ponto da minha carreira eu tirei o fiozinho marrom aqui pra não atrapalhar a nossa visualização olha onde seria o primeiro ponto da próxima carreira eu faço um ponto baixíssimo tá e vou deixar essa laçadinha pendente aqui no último ponto eu introduzo a minha agulha e eu puxo uma laçada com o fio da nova cor né eu vou trabalhar aqui sempre puxando esse daqui para a cor anterior sumir aí eu faço uma laçadinha da nova cor aqui aonde eu coloquei bem aqui ó nesse lugarzinho aqui ó tô dando zoom já dei o zoom aí pra vocês poderem visualizar melhor tá aqui ó aonde eu fiz o meu ponto baixíssimo eu vou puxar uma laçada da nova cor tá bom e eu coloco a minha agulha aqui na laçada da cor anterior então estou aqui com três laçadas duas da nova cor e uma da antiga com uma laçada eu puxo aqui tá bom e agora eu puxo esse aqui ó pra sumir tá bom viu como ele deu uma sumidinha aqui agora ó então agora eu continuo fazendo aqui olha os pontos baixos movendo junto com esse fio aqui tá bom ó só pra fixar um pouquinho melhor agora eu vou cortar esse meu fio aqui tá e aí eu continuo fazendo a minha carreira se ela for uma carreira de aumentos eu faço os aumentos diminuição diminuição e assim por diante no caso da nossa aqui são dois pontos e um aumento então essa nossa carreira é de dois pontos e um aumento olha fiz dois pontos um aumento agora dois pontos e um aumento e vamos indo assim até o final então chegando aqui no final eu tenho olha um aumento dois pontos e aqui são dois pontos e um aumento olha um vou fazer dois pontos porque esse aqui vai sumir e um aumento tá bom então eu tenho aqui olha dois pontos e um aumento esse primeiro que eu fiz ele vai sumir aqui ó esse fiozinho ele fica um pouco frouxinho puxa ele também tá e prende ele aqui em cima olha venho acompanhando com ele aqui agora aqui é a minha próxima carreira que são três pontos e um aumento então eu vou colocar o meu fiozinho guia aqui e aí eu venho pra cá ó tá ignoro esse daqui que foi só a passagem do fio e aqui eu começo a minha nova carreira já com o meu fiozinho marcando aqui tá bom ó três pontos e um aumento e agora é só dar continuidade você vai ver que aqui olha só a diferença aqui olha essa troca de fios aqui se tornou a minha queridinha na sequência aqui dá pra gente ver melhor tá então agora eu vou fazer uma carreira com três pontos e um aumento depois quatro pontos e um aumento e aí eu sigo aquela sequência que eu fiz aqui uma carreira com seis seis carreiras sem aumentos e depois eu reduzo novamente até dois pontos e uma diminuição e aí eu vou fazer essa sequência dessa bolinha que eu vou fazer agora quantas vezes eu quiser até a minha centopeia ter o tamanho que eu quiser então eu vou fazer bolinhas aqui quer dizer meia bolinha né ela começa com dois pontos e um aumento e termina com dois pontos e um aumento com uma diminuição me desculpem e aí eu vou fazer essas bolinhas todas e eu volto aqui pra gente fazer a última bolinha tá bom do corpo dela ó tchau Agora aqui, olha, é o último, tô fazendo aqui minha última bolinha, e vocês vão fazer assim quantas bolinhas vocês quiserem, né? Mas eu acho, assim, que no mínimo cinco, tá legal? Então, aqui, olha, eu corto essa parte aqui que está excedendo, vou até puxar um pouquinho pra cá, pra cortar aqui, ó. Cuidado pra não cortar o crochê, tá bom? E agora, eu vou fazer o fechamento. Então, aqui, olha, eu terminei aqui em dois pontos e uma diminuição, é só puxar aqui, dá uma puxadinha, né? E aí, continuar aqui as carreiras de diminuições, que agora é um ponto e uma diminuição. Aqui, gente, um ponto e uma diminuição, eu vou fazer mais uma carreira com um ponto e uma diminuição, pra depois fazer o fechamento. E antes de fazer esse fechamento, colocar mais enchimento nessa parte aqui, tá bom? Que aqui tá bem vazio, tá? Bom, gente, para a cabeça, eu tenho aqui um anel mágico com seis pontos, depois uma carreira com seis aumentos. Aquela coisinha bem normal, tá bom? E agora, eu vou fazer carreiras de aumentos, começando com um ponto e um aumento. Normal, como a gente fez na maioria dos nossos trabalhos. E vou fazer carreiras de aumentos até cinco pontos e um aumento. Eu tô deixando aqui no cantinho a sequência destas carreiras aqui pra vocês. Terminado isso, eu volto aqui. Terminadas as carreiras de aumento, agora eu farei sete carreiras sem alterações. Feito essas sete carreiras, eu volto aqui pra gente dar continuidade. Feito as sete carreiras, eu coloco os olhinhos entre as carreiras dez e onze, com intervalo de dez pontos entre eles, tá bom? Bom, nós vamos começar agora as carreiras de diminuições. Então, eu começo a primeira aqui com cinco pontos e uma diminuição. Vou deixar a sequência pra vocês aqui do lado, tá? E eu vou até a carreira de dois pontos e uma diminuição. Terminado isso, eu volto aqui. Gente, chegando aqui no final de dois pontos e uma diminuição, eu faço agora uma carreira de pontos baixíssimos, que é pra fazer aquele nosso costumeiro reforço para a costura, tá? Feito isso, é só deixar um fio longo para a costura e a gente vai para a próxima etapa. Para as anteninhas, eu tenho aqui um anel mágico com cinco pontos. E aí, uma carreira com cinco aumentos. Então, eu tenho aqui dez pontinhos. Eu farei agora duas carreiras com dez pontos. Ou seja, duas carreiras sem alteração alguma. Feito as duas carreiras, agora eu faço um ponto e uma diminuição a carreira toda. E vou terminar com cinco pontos. Depois dessa carreira aqui, eu já estou com cinco pontos. É melhor colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro. Que depois vai ficar mais difícil. Palitinho sempre ajuda nessa hora. E agora, eu farei três carreiras com cinco pontos. Terminadas as três carreiras, é só fazer o arremate e deixar um fio longo para a costura. Para os pezinhos da nossa centopeia, nós vamos fazer um anel com cinco pontos. Fechamos bem. Fiozinho guia para marcar a gente. Aqui é a troca de carreiras. E agora, nós vamos fazer cinco aumentos. Feito os cinco aumentos, agora nós vamos fazer duas carreiras sem aumentos. Feito essas duas carreiras, eu arremato e reservo o meu pezinho. Lembrando que nós vamos precisar de dois pezinhos para cada bolinha do corpo que a gente fizer, tá bom? Então, nós chegamos agora na parte final do nosso trabalho. Nós vamos encher a cabeça, posicionar em cima do corpinho e costurar. Eu aproveitei a sobra do fio, costura da cabeça e já bordei um narizinho para a minha centopeia. Também posicionei as antenas e já fiz a costura delas. E costurei os pezinhos. Depois, é só decorar a gosto, se você quiser. Então, gente, ficou prontinha aqui a nossa centopeia. Eu espero que vocês tenham achado fácil. Façam com muitos elos. Eu fiz aqui com o mínimo possível, tá bom? Para ficar rápido a nossa videoaula. Mas, façam com quantos elos vocês quiserem. E eu vou deixar aqui umas ideias para vocês. Olha, dá para vocês colocar aqueles pés bordados. Inclusive, vocês podem falar com a Leila que ela tem esses pés bordados, tá bom? Dá para fazer aquela centopeia que a gente coloca em berço para proteger a criança, para não bater nas grades do berço. É só fazer com quantos elos forem precisos. Quantas bolinhas forem precisas. E aí, vocês vão usar um fio mais grosso também, com uma tex maior, que é para poder ficar mais fácil. Ela ficar maior, tá legal? Isso aqui, gente, é super legal. Porque dá para a gente compor ainda um tema para quarto. Às vezes, as nossas clientes estão indecisas aí com o que fazer, né? A centopeia pode ser menino, menina. É só mudar as cores. Fica totalmente diferente, né? Então, a gente pode colocar na volta do berço todo. Ou só numa parte. Pode fazer uma para lá, outra para cá. Dá para fazer ainda o bichinho interativo. Como eu já deixei a dica aqui no início do vídeo para vocês. Dá para usar essa centopeia, assim, de maneiras infinitas. Tá legal? Modificando apenas o tamanho e o fio dela. Com esses acessórios que eu falei para vocês, ainda dá para deixar ela interativa. Ou seja, vai ser, assim, um kit maravilhoso, apenas com uma videoaula para vocês. Tá legal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo saúde para as mãos de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.